É um prazer te receber nesse módulo, onde a gente vai conseguir aprender a usar os olhos essenciais que você já adquiriu. Seja através de algum kit introdutório, o kit essencial para o lar, ou o kit Brasil Living, ou você tomou a decisão de selecionar alguns olhos essenciais para iniciar essa experiência. Então vamos começar, porque eu sei que você está ansioso para colocar os olhos que você comprou na sua rotina. Então se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você está assistindo um dos meus vídeos. Meu nome é Clarice Lutenbach, eu sou consultora do Bem-Estar do Terra há quatro anos. E pode ser que eu te apresentei os olhos essenciais e até então a gente não teve tempo, ou não deu para conciliar as nossas agendas para eu te atender presencialmente ou individualmente. Ou talvez você recebeu esse vídeo através de um outro consultor de Bem-Estar do Terra e pelo mesmo motivo não deu para vocês conversarem individualmente ou presencialmente. Mas pode ficar tranquilo que esse vídeo vai trazer informações super úteis, práticas, que você já vai conseguir começar a colocar os olhos essenciais na sua rotina de forma segura e consciente, que é o melhor de tudo. Então provavelmente você começou por aqui, pelo kit essencial para o lar, que vem com difusor, 11 olhos essenciais de 15 ml, mais o Deep Blue, só que na versão pomada. Ou você começou com o kit Brasil Living, que vem esses mesmos 12 olhos, só que em 5 ml, mas não vem o difusor. Ou se você começou por alguns olhos essenciais, tenho certeza que foi por algum desses 12 aqui. Se todos os que você consumiu não estão aqui na tela, pode ficar tranquila que você vai receber informações sobre o uso desses olhos, caso ainda não tenha recebido. Tá certo? Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é parabéns, né? A sua escolha em abraçar esse estilo de vida com os olhos essenciais, em se preocupar em se cuidar de dentro para fora e principalmente apoiando ou atuando na raiz do problema, foi uma escolha muito inteligente. Tá certo? Parabéns mesmo. Você vai entender como a sua vida vai ser daqui para frente. Os olhos essenciais vão ser um divisor de águas na sua vida. A sua vida antes dos olhos essenciais e a partir do momento que você os conheceu. Outra situação. Os olhos essenciais realmente vão conseguir resolver 80% das suas prioridades de bem-estar. Da sua pessoalmente ou da sua família também. Então agora é o momento de você parar um pouquinho aí e escrever quais são as suas três prioridades atuais com relação à saúde e bem-estar. Ah, melhorar a qualidade do sono, controlar minha ansiedade, estresse, melhorar a qualidade da minha pele, né? Eu quero ter estímulo suficiente para começar a me exercitar, me movimentar, a controlar meu peso. Então se prepare que a gente vai ter algumas sugestões sobre essas situações aqui, tá? Outra coisa importante. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente entende que é um estilo de vida. A gente não vai tratar os olhos essenciais como acontece na alopatia. Ou seja, quando eu vou tomar um remédio, seja um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, eu vou fazer aquele uso para apoiar, não para apoiar a minha saúde, mas para minimizar o sintoma que eu estou sentindo ou para ajudar o meu corpo a sair de determinado problema, né? Mas os olhos essenciais, como a gente viu em aulas anteriores, o objetivo principal dos olhos essenciais é trazer o nosso corpo para o equilíbrio, para o estado de homeostase, fazer com que os nossos sistemas e funções vitais, eles atuem ou eles ajam com a melhor performance possível. Então, esse é o objetivo do olho essencial. Os olhos essenciais, eles não ficam armazenados no nosso corpo por mais de 5, 6 horas. Então, por isso que a frequência de uso, ter uma rotina diária com os olhos essenciais, faz todo sentido. Então, aquele parâmetro que a gente tem, né? Que usar medicação, alopatia, né? Não deve ser sempre, porque realmente sobrecarregam os nossos órgãos vitais, não é sinônimo de saúde, nem de bem-estar, ele tem que ficar de lado, né? Ou seja, quando você está lá com uma dor de cabeça, você vai lá e tomou analgésico, depois você guardou analgésico na gaveta e não quer tomar esse analgésico tão cedo. Não vai acontecer assim com os olhos essenciais. A gente vai usar alguns olhos essenciais todos os dias. Não necessariamente os mesmos, mas a gente vai ter contato com essas moléculas poderosas e aromáticas diariamente para manter o nosso corpo em equilíbrio e prevenir algumas doenças e evitar alguns mal-estar, ok? E quando a gente fala de estilo de vida, de bem-estar, a gente fala dos pilares da saúde, né? Que vai envolver se alimentar bem, se exercitar, descansar e reduzir o estresse, diminuir o acúmulo tóxico, ter cuidados pessoais conscientes e também ter cuidados médicos proativos, né? Ou ter o costume de consultar, de ter consultas médicas anualmente ou semestralmente. E os olhos essenciais, eles vão fazer parte desses pilares, né? Eles vão estar integrados na nossa rotina diária, pensando em apoiar esses pilares e, consequentemente, as nossas funções e mecanismos comuns do corpo, né? Então, muito bem. Então, agora eu também vou explicar o que vai acontecer daqui pra frente, né? Então, aqui foi uma aula introdutória, onde vocês entenderam o objetivo do nosso encontro e, a partir dos próximos vídeos, a gente vai setorizar ou dividir os vídeos por assunto. O próximo vídeo, a gente vai falar sobre, por exemplo, o sistema digestivo. Depois vão ter outros vídeos que vão tratar do sistema respiratório, mas não explicando como os olhos essenciais funcionam nesses sistemas, mas sim colocando de forma prática quais olhos essenciais você pode usar pra apoiar esses sistemas, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo pra falar sobre o pilar alimentar-se bem e a gente vai tratar de assuntos que envolvem o nosso sistema gastrointestinal, ok? A gente se vê no próximo vídeo ou em algum outro vídeo que pra você seja prioridade nesse momento.